Olá, espero que você esteja bem. Eu me chamo Thiago Rocha, sou biólogo e um cientista na área da alimentação. Muito obrigado por sempre estar acompanhando as nossas redes sociais e você que está chegando pela primeira vez e assistindo o vídeo meu, sinta-se à vontade, eu fico muito feliz pelo teu carinho. Hoje nós vamos falar sobre um problema recorrente, que é o uso do descongestionante nasal. As pessoas usam muito, está gripado já usa, está com nariz entupido já usa, está com uma rinite já usa. Quem tem rinite crônica, principalmente faz uso continuado, porque o nariz está sempre fechado. Deixa eu te explicar um pouquinho sem entender. Por que que congestiona o teu nariz? Por que que começa a sair secreção demais? É normal sair secreção do nariz, só que você não nota isso. Só que quando tem alguma coisa afetando, uma rinite ou algum resfriado, corona, enfim, ou gripe, enfim, os teus vasos sanguíneos do nariz se dilatam e essa dilatação vai fazer com que a secreção saia mais fácil. Por isso que escorre, por isso que entope. O que que esses descongestionantes fazem? Eles vão fechar os vasos sanguíneos, é bem instantâneo, e aí vai parar de escorrer o nariz. Mas o problema está ali. Aí se você tem rinite alérgica, o problema está ali. Eu tenho um detalhe, quanto mais você usa, mais vaso fecha e mais viciado você fica. O tempo de vasodatação fica cada vez maior. Então, vai ficando cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior. Que mal tem usar isso direto, Tiago? Diversos fatores, mas principalmente pela destruição das células epiteliais. O que que é isso, Tiago? Se você colocar o dedo e o nariz por dentro, quando chega na pele, aquele tecido ali chama-se célula epitelial. Sistema de defesa número 1 do organismo. Nessas células residem substâncias interessantes, que são altamente antibióticas. Defensinas, estatinas e as famosas catalacidinas. Aquela substância que o raio do sol vai produzir no nosso organismo. Mata vírus, mata bactéria, mata funga. Primeira defesa. O muco é para poder envolver esses agentes etiológicos, essas bactérias, esses vírus. E os cílios para não deixar eles entrar. Então, quando você usa esses escorrecionantes diretos, você mata essas células, você mata o sistema de defesa principal. Então, o uso continuado desses escorrecionantes é altamente perigoso. Tiago, gripei. Se você quiser usar, é químico, não presta, mas você vai usar uma vez ou outra, é diferente. Se você tem rinite, não usa isso, você tem que tratar rinite, porque você vai fazer tudo de novo. Vai fechar os vasos e os vasos vão parar de descorrer o nariz, vai desentupir, vai tudo, mas e aí? A tua rinite está ali ainda. Você tem que tratar. E geralmente rinite, o problema é o leite. Cortou o derivado de leite, queijo, em 30 dias já resolve o problema. Tiago, descongestionante nasal natural tem? Alguns. Você pode também estar comprando, mesmo em farmácia, uns que são mais naturais, à base já de cloreto de sódio. Aí já são mais... É bem, é só uma lavagemzinha, é diferente, é mais natural. Os pediatras passam muito para a criança isso aí, por ser mais natural. Ou você pode usar algumas técnicas de inalação, ou eu uso, né? Se estiver interrompido, eu uso. Eu pego o óleo de eucalipto, boto na mão, um pouquinho. Tem uma menta pepirita também que pode botar fácil aqui, ó. Já ajuda bastante. Se fechar, você pode usar com sorinho desse aí, de vez em quando. Com rinite não, tem que tratar a rinite. Então você vai destruir esse óleo epitelial, você vai ser aí, principalmente nessa época de coronavírus, você vai ser um prato cheio para vírus. Toda vírus do teu sistema de defesa, você entrar daqui, vai estar direto frágil, você sim vai estar gripando, você vai estar doente. Tem gente que não passa, não para de sofrer com gripe, tá bom? Também é bem perigoso em relação ao diabetes, porque ele desregula a glicose no sangue. Então esses descongestionantes são químicos, são perigosos e são feitos para te agradar, porém, e para agradar quem vendeu. Porém, eles, na maioria das vezes, fazem todo esse mal que eu estou te falando. Espero que esse vídeo tenha te ajudado bastante. Vou ficando por aqui. Vou deixar aqui embaixo o link das minhas redes sociais. Também vou deixar o link do livro Curas Extraordinárias, que é o manual de tratamentos naturais que eu escrevi para tratar mais de 90 tipos de doença. Essa resposta que eu te dei aqui tem no livro também. E tem um tratamento completo para rinite, sinusite, bronquite, asma, são mais de 90 doenças. Então, vale a pena você dar uma conferida. Clica aqui no link e vá conhecer o nosso livro. Vai ser interessante. Deus abençoe, fique com ele e até uma próxima. Até mais a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto